Temos um novo rei, e o nome dele é Resident 7 7800X 3D, o mais novo lançamento da AMD para a plataforma AM5 com arquitetura Zen 4, 8 núcleos, 16 threads, talvez não impressione tanto, porque nós temos vários CPUs octa-core no mercado, mas ele tem 96 MB de cache L3, sendo 32 o nativo do processador, assim como os outros Zen 4, e mais 64 MB extra, que é o 3D vCache, que faz dele um CPU extremamente forte para jogos, que é o foco principal desse vídeo. Windows e Office barato é na GVGmal, ao pesquisar por Windows encontramos dezenas de opções para um ou mais PCs entre Retail e OM, que ativam em um PC de maneira permanente, ao utilizar o cupom PH25 no carrinho, seu Windows 11 Pro OM sai por apenas 122, e o Windows 10 Pro OM por R$ 84,15, podendo também utilizar para ativar no Windows 11, disponível em inúmeras formas de pagamento, inclusive o PayPal, basta então ir no Windows, selecionar para ativar o sistema, digitar a chave que você recebe por e-mail, e pronto, Windows ativado. Clique nos links na descrição e saiba mais. Há um mês atrás, a Emelie trouxe o lançamento do 7900X3D e o 7900X3D, os dois Resin 9 e 3D, na verdade, a primeira vez que a Emelie trouxe o Resin 9 3D, até então na geração passada, o 5800X3D, foi o único que teve, só o Resin 7, dessa vez eu trouxe o Resin 9, a gente fez alguns testes ali e percebeu que sim, os Resin 9 eram muito rápidos também para jogos, mas não faz tanto sentido, afinal, eu vou gastar aí R$ 4.000,00 no Resin 9 só para jogar, faz mais sentido pensar em o Resin 7 e o Resin 5, no momento eu não vejo o Resin 5 com o Cache 3D, mas nós já temos em mãos o Resin 7, que tem uma proposta bem interessante, ele ser o CPU mais rápido do momento para jogos, mas não só isso, consumindo uma fração de energia do que consome um Core 9, e é muito pouco mesmo, nós vamos conferir nesse momento aqui, tá bom? Enfim, as melhorias vocês já sabem, nós temos Zen 4 com aumento de PC, Single Thread, clocks muito agressivos, vários dos CPUs pegando aí mais de 5 GHz, mesmo no Resin 9 ali, você pega o 7950X, 5.4, 5.5 GHz, é claro que aumento de clock também tem um custo, geralmente no consumo de energia, geralmente na temperatura também, tanto é que nós vimos muitos desses CPUs Zen 4 aquecendo demais, pegando 95 graus ali, fácil, né? Mesmo em testes não tão pesados, embora exista formas de corrigir que eu fui mostrando nos meus reviews, mas, nesse caso, como a AMD trouxe esse cache 3D extra, né, nós temos os núcleos com clock ligeiramente reduzido, porque o cache 3D, a AMD já falou sobre isso no passado, por ele ficar empilhado em cima do CCD, ele traz um certo nível de aquecimento ali, então eles travam o CPU para você não fazer o overclock, embora dá para você fazer ali de uma certa forma algum tipo de ajuste, mas no geral travado, multiplicador, tá? E aí você tem um clock mais reduzido para não ficar quente demais, e isso traz a vantagem do CPU ficar mais frio, né? Clock reduzido significa menos consumo de energia, então ele também vai ficar um pouquinho mais eficiente em relação aos 7600X, ao mesmo tempo que você ganha performance em games devido ao cache extra, porém perdendo um pouco de performance em aplicações devido à redução de clock, porque nem sempre as aplicações são sensíveis ao aumento de cache, então é comum você ver ele perdendo para o 7700X em aplicações, Lucas, um 7800X, perdendo para um 7600X, sim, ele perde, mas em jogos aí a história já é diferente. Então, em relação à temperatura versus clock, eu fiz alguns comparativos para vocês darem uma olhadinha. Quando a gente roda um teste pesado no Blender, tá? Todos os núcleos ali em 100% de utilização, uma carga pesada, o 7800X 3D faz ali 4800MHz ao core, tá? 78 watts, aqui você já começa a ficar impressionado, cara, porque, meu, um core 7 faz 215, um core 9 faz 260, fácil, cara, 78 watts, temperatura 80 graus, tá aqui a justificativa. Você vê que eles conseguiram refinar esse processador, enquanto que os outros sempre eram muito quentes, estavam até passando do 140, 130, o 7800X 3D resolve essas coisas. Interessante. Como comparação, o 7700X, que é um CPU que até é inferior a ele em termos de jogos, ele pega um clock mais agressivo, 5250, consumindo mais também, 140 watts, 95 graus. Então, você percebe a diferença. Em multitarefa, o 7700X vai ser um pouco melhor, mas ele também compensa em outros fatores, como menor consumo e temperatura. E aí, no lado da Intel, um core 9-13900K, que apesar de ser um CPU ali numa categoria diferente dele, vai acabar concorrendo, porque em jogos vocês vão ver como é que eles estão ali pau a pau. O 3900K faz 5.100 MHz ao core, 252 watts, 93 graus, cara. É impressionante, cara. 252 versus 78? Meu amigo, não é pouca coisa não, tá? Então, a gente viu que nos testes ali de renderização pesada, o bicho em si comporta bem. E em jogos? Como é que é o performance desse CPU em jogos? Eu vou trazer esse teste em duas partes, para que esse vídeo não fique super gigante, como os meus últimos reviews. Então, nesse vídeo, eu vou trazer os testes em gráficos, e eu trago um próximo vídeo com os testes lado a lado, para vocês, nos vários e vários jogos que eu tenho feito os testes aqui. Sempre duas resoluções, Full HD médio, para a gente ver ali o gargalo, o pescismo, e 1440p Ultra, que é um cenário onde a gente vê algo mais realista para quem vai montar uma máquina como essa, que vocês estão vendo aqui, que é a nossa bancada de testes, com uma RTX 4080, 32 GB de memória, e um watercooler muito robusto aqui, o Aorus Waterforce X280, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos agora para a parte prática, CSGO, cara. Ainda não é o CS2, hein? É o CSGO. Quando sair o CS2 para todo mundo, eu vou trazer para vocês a atualização desses testes. Mapa The Dust 2, Full HD mínimo, Ué, Lucas, não é o king dos jogos? É que tem alguns jogos como CSGO, feito de DX9, antigasso, que não faz muita diferença, você tem um super CPU com muito cache, então aqui importa mais o clock, ele vai aproveitar mais de um único núcleo, e o single core mais forte aqui foi do 7950X, 7700X e do próprio 13900K. Você vê que mesmo os Ryzen 9, às vezes fica atrás ali, porque você tem dois conjuntos de núcleos que ficam se comunicando, e às vezes essa latência interna não ajuda tanto, mas fica de qualquer forma, tudo está muito bem, e existe um salto de performance em relação ao 5800X 3D da geração AM4, tá certo? Temos aqui o Warzone 2, Battle Royale, Full HD mínimo, então está fazendo ali 238 quadros, mesmo nível de performance do Ryzen 9, 7950X 3D, e ele é mais barato que o Ryzen 9, mesmo nível do 5800X 3D, que também é mais barato que ele, então você vê que o AM4 ainda está bem representado aqui com o 5800X 3D, ele não está mal na fita não, e fazendo um pouco a mais ali com o Core 9 13900K, aí você começa a perceber aquilo que eu sempre falo nos meus reviews para jogar, Core 5, o Ryzen 5 serve, quero um CP um pouco mais forte, Core 7, Ryzen 7, Ryzen 9, Core 9 é algo para entusiasmo, para quem quer trabalhar, tá bom? Aí nós vamos para os jogos mais pesados, ok Lucas, chega dos esportes aí, Cyberpunk 2077, benchmark, Full HD em 1450p, Full HD num preset médio, texturas médio, ele é o King, está fazendo 218 na média, porém a mínima dele não está tão agressiva, a mínima dele está inferior ao do Core 7, do Core 9, tem alguns cenários que isso acontece, pode perceber que o 1% load dele está no mesmo nível do 7950X 3D, de qualquer forma, cara, se você for comparar as médias aqui, não existe tanta diferença em boa parte dos CPUs, todos os CPUs estão fazendo acima de 170 quadros, em 1450p, continuam ali os resultados muito parecidos, agora dá uma funilada, novamente explicando para vocês, subiu a resolução, existe uma carga maior na placa de vídeo, a carga do CPU permanece a mesma, mas como você tem menos frames, os CPUs começam a diminuir essas diferenças que existiam em resoluções mais baixas, de certa forma, se eu subir para 4K, vai ficar tudo na mesma coisa, então não faz muita diferença ter um super CPU fantástico em resoluções mais maiores, não por conta da menor carga no CPU, mas da maior carga na placa de vídeo, tá bom? Faz sentido, no final estou com uma 4080, faça o teste no Full HD porque vocês gostam de ver o gargalo. Dead Space Remake 2023, topo dos resultados, 7800X 3D, superando o 13700K, 13900K, entregando uma margenzinha até interessante em relação aos 5800X 3Ds, já subindo a resolução para 1000 e 4KP, empate técnico entre vários processadores, já não existe aquela diferença considerável. Isso vai acabar se repetindo em vários dos cenários que a gente vai ver aqui. Flight Simulator, já falei para vocês, é um jogo que gosta de cache, então você tem cache, ele vai entregar mais desempenho, tanto é que os dois, os 3X 3D aqui, 5800, 7900 e 50, 7800X 3D, os 3 estão no topo dos resultados nas duas resoluções. Deu cache, o CPU vai entregar desempenho para você. Porém, ainda assim, é um simulador de voo, então as pessoas geralmente rodam ali a 30, 60 e tal, ok, então você tem muita margem nesses CPUs para o cara que é ultra entusiasta da aviação, de repente está com um super monitor que atualiza ali 144 vezes por segundo, não sei, e você tem os CPUs desempenhando muito bem, mesmo ali o 7700X, o 7950X, mas você vê que até o Resin 9 está lá na parte de baixo, não faz tanto sentido pegar um Resin 9 para jogos, a não ser que o cara trabalhe pesado com a máquina e eventualmente quer jogar alguma coisa. God of War, então você vê ali em 1050p, tudo igual, todos os cenários iguais, é um jogo que foca mais na GPU, porém quando a gente coloca ali no preset original em Full HD, dá para a gente perceber sim algumas diferenças, então você faz ali mais desempenho com o 7800X 3D, um pouco a menos com o 7950X, mas todos os CPUs entregando acima de 200 quadros, que é mais o suficiente para você rodar um jogo desse, convenhamos, jogo com foco em campanha. Hogwarts Legacy, esse é recente, veio bem bugado, depois melhoraram um pouquinho ali, topo dos resultados de forma absoluta, sim, 7800X 3D, você começa a perceber que sim, o cara é muito forte para jogos, tem os seus diferenciais, e vencendo inclusive por uma margem legal em relação ao Resen 9, aí você começa a pensar, Lucas, por que que o Resen 9 perde, cara? Ele também não tem 3D cache, por que pessoal? Porque ele só tem 3D cache em 8, 12, 16 núcleos, e as vezes quando você abre o jogo, o jogo acessa os núcleos que não tem esse cache, então você tem uma perda um pouquinho ali de performance, uma redução na performance, e faz com que tenha essa diferencinha, mas no geral, cara, os CPUs estão desempenhando bem, e ele mantém essa vitória ali em 1440p no pré-set ultra, Plague Tale Requiem, aquela parte dos milhões de ratos, nesse caso, o Core 9 superou, então de teste para teste há uma variação, o Core 9 entregou um pouco mais de performance, 5 frames a mais que o 7800X 3D, e em relação ao Resen 9, ele ficou 1 frame a mais na média e 5 frames a mais na mínima, em 1440p, Core 9 e Core 7 ficaram levemente na frente por uma pequena diferença, Headed Redemption 2 no benchmark, um jogo um pouco mais antigo da nossa bateria de teste, 2019, parte de cima dos testes está lá, 7800X 3D, e mais uma vez, a gente vê que existe uma diferença no 1% low para o 719, tem testes que realmente está acontecendo, em 1440p, teve uma variação de rodada ali, então você vê que até o 5800X 3D conseguiu um desempenho maior, talvez não faça tanto sentido, mas de rodada para rodada pode acontecer coisas assim, mas na verdade que se você for ver é 1, 2, 3 frames de diferença que acabam não fazendo muitas diferenças, e o Core 7 até está bem porque ele está com uma média legal e 1% low mais estável, tá? Spider-Man, o jogo remasterizado ali para o PC, chegou no ano passado, topo dos resultados também, Resident 7, 7800X 3D, não poderia deixar de ser diferente nos nossos 10 jogos, inclusive, eu vou trazer na minha próxima atualização, os testes Resident Evil 4 Remake e Last of Us Parte 1, Last of Us não está ainda tão otimizado, mas depois de uns patches ele ficou melhorzinho de jogar, então vou trazer testes aqui com esse mesmo hardware, com esse CPU, com todos os CPUs que estão aqui nesses dois jogos, por enquanto ficamos nos 10, que é uma lista até que boa, né? E nós vemos ali Full HD, performance relativa a quem? Ao 7800X 3D, a performance 100% é dele, ele fica ali aproximadamente com 2% de diferença pro Resin 9, 79, 50X 3D, 3% pro Core 9, 6% pro Core 7, em relação ao Resin 7, 5800X 3D é uma diferença de 15%, em 1440p as diferenças começam a dar uma reduzida, então ele fica 1% pro Resin 9, 1,3% pro Core 9, enfim, então fica bem parecido, mesmo no Full HD, cara, você vê que a diferença maior ali é só pro M4, é só pro 5800X 3D, porque os outros aqui ficam na casa no máximo, no máximo 10%, tá certo? Isso, mais uma vez, usando uma 4080 em Full HD médio, foi onde eu fiz em alguns jogos no mínimo, aí você tem essas diferenças, o cara que vai pegar essa placa e vai rodar em Ultra Full HD, você começa a funilar as diferenças de CPUs, que é o que faz até sentido, por isso que eu trago um outro teste também em resolução mais pesada com gráfico mais pesado. Então nós vemos que em jogos, sim, ele é o King, tá? E com o consumo de energia muito baixo e uma temperatura muito boa também, que era algo que a gente não tava vendo nos AM4 até então, assustava, pô, 95 graus, aqui você vê teste pesado batendo 80 graus, é razoável, né? Enfim, partindo agora para testes em produtividade e renderização pra quem pretende trabalhar com a máquina, e vocês vão ver aqui no caso do Blender, né? O 7800X 3D fica atrás do 7700X, aí fica estranho, mas isso é verdade, porque simplesmente o cache extra aqui, tanto faz, tanto fez. O 7700X tem mais clock e isso faz com que ele ganhe na performance, mas o King aqui é a 4080, e eu falei isso no outro vídeo, repito aqui, às vezes a pessoa se preocupa em comprar um super CPU pra trabalhar, mas esquece que às vezes uma boa placa de vídeo faz o trabalho milhares de vezes melhor, tá? E aqui no caso, olha a diferença absurda que a 4080 tá terminando em 45 segundos o teste, enquanto que um Resen 9, 7950, a gente tá terminando em 581 segundos, é muita diferença. Pra quem vai trabalhar com a máquina e ganhar dinheiro, vale mais a pena colocar um CPU intermediário pra cima, um high, e pegar uma 4080 do que gastar tudo que você tem num super core Lenovo Resen 9, enquanto que a placa de vídeo renderia muito mais. Lógico, a placa de vídeo custa muito mais caro, né? Mas você pode pegar, por exemplo, uma 4070 Ti, enfim. Bom, Cinebench R23, que é um benchmark muito relevante, não só porque é testado pela comunidade de hardware, mas porque ele é um benchmark para o cinema 4D, que é uma aplicação profissional de filmes. 7800X3D, fazendo ali 18.289 pontos, single core 1820, então o single core dele ficou um pouco acima do 5800X3D, além do multi-core, mas ele continua abaixo do 7700X puramente por conta do clock. E o quinto dos resultados aqui, você vê que em jogos o Resen 7 estava superando, mas em trabalho o core 9 está lá em cima. Realmente ele entrega bastante desempenho. PC Mark 10 Express é um teste para PCs domésticos, produtividade ali, criação de conteúdo, navegação, e você vê que as diferenças são muito pequenas. O 7900X3D ganhou porque tem mais núcleos e o cache, aí sim, acaba fazendo sentido o cache em alguns cenários, e você tem uma vitória ali muito leve em relação ao 7900X convencional, só o 5800X3D que ficou um pouco abaixo por ser de uma agitação anterior. Photoshop 2022, mesma coisa, uma diferença muito pequena, você não precisa de super CPUs para o Photoshop, eu até digo a mesma dica que eu falei para vocês no último vídeo, Photoshop gosta de memória RAM, se você tem ali 16GB de memória RAM, compensa você colocar 32GB ou 64GB e pegar um CPU intermediário que você vai conseguir um bom desempenho tendo muita folga na memória, isso faz muita diferença em softwares assim. Premiere Pro, a gente vê ali a mesma coisa, perdendo um pouquinho para o 7700X, porém vencendo com uma margenzinha até que legal em relação ao 5800X3D, o king dos resultados aqui é o 7950X e o 13900K. Vray Next é exatamente a mesma coisa, os CPUs que tem mais núcleos entregam mais desempenho e os dois octa-cores em 4, o 7700X e o 7800X3D tem uma diferença pequena, mas sempre o 7700X à frente. E assim chegamos no gráfico de performance relativa, relativa a quem? Ao 7800X3D e você vê que em aplicações ele não é exatamente o king, embora ele consome muito pouca energia para fazer o que ele está fazendo aqui. Enquanto o 7700X está consumindo 140 watts em estoque, ele está fazendo 78, 80 watts no máximo ali com 7% a menos de performance. Então, até nesse aspecto ele está interessante, ele rende um pouquinho a menos, mas o consumo dele está muito baixo. E o fato de consumir menos energia, eu não digo nem necessariamente na conta de luz, mas porque o TDP é menor é mais fácil resfriar, às vezes eu posso gastar menos com o sistema de refrigeração para manter você poder se trabalhando. Mas de fato tem mais núcleos e eu vou ter mais desempenho conforme vocês estão vendo em uma coisa muito óbvia. E existe uma vantagem dele em relação ao 5800X3D, quase 25%, 23% para ser mais preciso. Então, sim, você vê que os dois são octa-core, os dois tem cache 3D, mas o IPC do Zen 4, o single-core é mais agressivo e você ganhou performance. Bom, com isso chegamos ao final do nosso breve teste, como eu disse para vocês, em breve eu vou trazer os testes lá do lado para vocês poderem conferir. Temos aqui um saldo de adicional interessante, em relação ao 5800X3D, você vê que ele ganha em games, ele também ganha em aplicações profissionais, ele é um sucessor digno, por assim dizer, tem o potencial de, ao longo desse ano, ser o CPU mais rápido para jogos, a não ser que a Intel lance a 14ª geração e traga algo ainda mais agressivo, talvez superando 6 GHz, não sei, o problema é o custo que isso tem trazido, porque a gente tem visto o Core 7, 13700K, batendo 95 graus, muito fácil, consumindo 220, 230, dependendo do cenário, né, então assim, o aumento de clock a todo custo faz a temperatura ficar agressiva, como também aconteceu na AMD, e agora tem ficado mais ajustado com o CPUs 3D, então eles precisam reduzir o clock para não sobreaquecer e compensa isso com o cache extra que em jogos faz muita diferença, tá certo? Performance versus consumo dele mata a dor, pô, 80 watts em aplicações pesadas, cara, interessante pra caramba, né, performance dos jogos lá em cima, olha em relação ao Core 9, cara, olha o que ele tem feito com 80 watts, cara, isso aqui é eficiência energética, tá, e esse é um caminho interessante, não é só, ah, joga o clock lá para a gente ver a performance, não, inteligência, pensar, aumentar a performance sem jogar os limites de energia lá para as cucuias, isso é uma coisa interessante que eu achei aqui no 7800X 3D, tá bom? E aí você começa a ter alguma justificativa para ir para o M5, cara, sinceramente, até hoje eu não ouvi muito justificativo para você comprar o placão M5, super cara, memórias DDR5 agora começaram a aparecer umas opções mais baratas de 8GB ao invés de só aqueles módulos de 16, que para você fazer dual channel fica muito caro porque tem que ser dois de 16, então você tem que ter 32GB para fazer dual channel, agora não, começa a aparecer 8GB tanto no Brasil quanto no AliExpress, então começa a ficar mais fácil e sinceramente, hoje o 7800X 3D é uma opção interessante para ir para o M5, porque eu estou superando o Core 9, pagando menos do Core 9, provavelmente vai vir por uns 3 contos da SCPU, estou superando o Core 9, consumindo menos e pagando menos, e em uma plataforma com uma longevidade prometida até 2025, enquanto a gente sai com o Core 9, entra a 14ª geração, possivelmente com o socket LGA 1856, ou 1851, não lembro agora, que vai trazer uma nova geração com socket incompatível de novo, 2 em 2 anos a Intel faz a mesma coisa de sempre, então, é claro que de repente o cara que compra e não faz o upgrade tão cedo, não importa muito, o cara compra agora o que ele acha que é melhor e fica, agora para o cara que faz o upgrade sempre e pensa daqui a 3 anos, daqui a 4 anos eu quero fazer um upgrade no CPU que vai ter ali um 9800X 3D, 10800X 3D, eu não sei, provavelmente vai estar no M5 ainda, que é o que as pessoas que compraram a primeira geração, o cara comprou uma B350, A320 com 1600, faz hoje upgrade para o 5800X 3D dependendo da placa mãe dele, se for uma placa decente, ou para o 5600 tranquilamente, da mesma forma daqui a 3, 4, 5 anos o cara vai ter a condição de estar em uma plataforma dessa e fazer um upgrade desse, aí cada um avalia a sua necessidade, o seu bolso, eu achei sinceramente um CPU incrível, pelo que ele entrega, pelo que ele consome, pela temperatura que ele oferece, essa é uma justificativa para você começar a pensar em M5. Espero que você tenha gostado desse vídeo, muito obrigado pela sua audiência, não esquece de deixar o seu like, seu comentário, seu compartilhamento, até o próximo, tchau, tchau.